Salve a todos, estamos antes de Lag Baomer, Lag Baomer um dia muito muito feliz, um dia do falecimento do Rabi Shimon Baruchai, o que é interessante, que até agora a gente estava ficando triste sobre os alunos de Rabi Akiva, agora a gente fica feliz sobre o falecimento de um grande hacham, é muito estranho, precisamos ficar triste sobre o falecimento do Rabi Shimon Baruchai, a gente fica feliz, todo mundo canta, come, vai no túmbulo dele em Meron, porque a gente fica tão feliz, interessante que temos outro dia do falecimento de Moshe Rabenu que fica em sete de Adab, esse dia não é feliz, esse dia é um dia triste, faz jejum nesse dia, não é dia feliz, então o falecimento de hacham é triste ou é feliz? de Moshe Rabenu é triste, de Rabi Shimon Baruchai é feliz porque é tudo isso. Tem um noção, uma coisa muito importante, Moshe Rabenu, a gente aprendeu dele, ele trouxe para o mundo tudo isso, TORAHamyshah, um TORAHamyshah, um TORAHam My superstiã, e isso é o TORAHamai. TORAHamyshah, olha lá, Ta novaNGe Hungarian maravilha, R fragenamyshah, G explicando o TORAHamyshah, esse passou que fala a gente pode ver muitas coisas parecidas entre Moshe Rabbeinu e Rabbi Shimon Baruchai Moshe Rabbeinu precisava fugir para a Midian quando ele matou o Egipto exatamente que também Rabbi Shimon Baruchai pisava fugir e se esconder na caverna quando ele falou maldos romanos quando Moshe Rabbeinu já chegou a hora que ele pode voltar para o Egito para libertar o povo de Israel Hashem falou para ele Shuv Mitzrayim volta para o Egito que matou todas as pessoas que mandaram o Egito morreram as pessoas que queriam que mataram então pode voltar para o Egito exatamente quando o Rabbi Shimon Baruchai estava dentro da caverna saiu uma voz celestial e falou vocês podem voltar para a caverna podem sair da caverna e podem já voltar para a casa também saiu uma voz celestial a Torah fala sobre Moshe Rabbeinu que todo mundo tinha medo de se aproximar até ele porque não conseguia porque foi caran or para Moshe tinha uma luz especial no rosto de Moshe Rabbeinu ninguém poderia se aproximar até ele tem escrito também sobre Rabbi Shimon Baruchai no Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Baruchai e os amigos deles e quando eles terminaram de estudar o famoso livro do Zohar Hidra Rabba os rostos deles estavam assim iluminando ninguém poderia se aproximar até eles tem escrito sobre Moshe Rabbeinu e também sobre Rabbi Shimon Baruchai que os anjos tinham medo deles então coisas muito parecidas um deu a Torah que a gente está vendo Moshe Rabbeinu quando ele deu a Torah deu depois um grande sofrimento lá no Egito precisava mesmo de sofrimento por que precisava mesmo de sofrimento? por que Moshe Rabbeinu não poderia dar a Torah de uma maneira sem sofrimento sem Egito sem nada por que? nossos sábios explicam verdade o Malbim o livro Malbim ele explica sobre o Shira Shirim a gente sabe do Shira Shirim que é Kodesh Kadashim que é muito santo lá está falando sobre três personagens fala sobre o Rei fala sobre a Mulher e fala sobre o Amado o Dodo verdade o Malbim explica quem é o Amado é Boreolam quem é a Mulher é a alma da pessoa quem é o Rei e o Corpo o Corpo da pessoa como o Rei como o Palácio vem lá e fecha a alma e faz com que a alma é presa dentro como a Mulher está presa dentro do Palácio e quer muito ir para o Amado dela também a alma está presa dentro do corpo mas a alma sempre quer se conectar com Hashem verdade é impossível tem barreiras então como pode fazer como pode a alma se conectar com Hashem os sábios falam como o Palácio precisa ter precisa enfraquecer as muralhas as barreiras do Palácio quer dizer também tirar normalmente o corpo que está dominando dominando com coisas materiales está dominando a alma a alma ela fica mais fraca ela não aparece tanto quem está aparecendo o corpo com desejos dele comida tudo o que ele quer ele é que está dominando o trabalho é de deixar o corpo comer receber receber o que ele precisa não o que ele quer e deixar a alma iluminar do que ela quer quer dizer se uma pessoa ele vai diminuindo os desejos dele as coisas que ele está comendo tudo isso vai diminuir o que vai acontecer com ele que a alma vai começar a brilhar ele está enfraquecendo as barreiras do Palácio e aí já a mulher pode se conectar com o amado dela e também a Neshama pode se conectar com Hashem então por isso nossos sábios falam que o povo de Israel para receber a Torá precisava enfraquecer o corpo quando o povo de Israel estava lá no Egito enfraqueceram o corpo deles já o corpo deles não pertencia a eles o corpo deles não era a coisa que dominava que dominava era a alma o corpo já não tinha mais força quando chegar na frente de Hashem Hashem poderia se conectar com eles o corpo era transparente o corpo não tinha força não comeu nada o corpo estava fraco quem era forte era a alma e aí até que chegou o momento que a alma tanto poderia brilhava que poderia se conectar junto com Hashem nesse momento que aconteceu a alma estava voando do povo de Israel saiu o povo de Israel todo mundo morreu e Hashem ressuscitou eles por quê? porque a alma que brilhava é a alma que se conectava com Hashem quando tem essa coisa que não deixa o corpo tento ter dominando aí pode se conectar com Hashem por isso que precisava primeiro entrar no Egito e depois se conectar com Hashem a mesma coisa aconteceu com Rabbi Shimon Baruchai a Gemara conta quando ele saiu da caverna era antes de Shabbat tem escrito que levou ele Rabbi Pinchaz Ben Yair para tomar banho para se limpar Rabbi Shimon Baruchai estava dentro da terra durante a semana porque ele não queria estragar as roupas de Shabbat então agora ele está levando ele para tomar banho para se limpar está vendo que está tudo machucado tudo machucado lá estava dentro da terra durante tantos anos e aí ele fala começa a Biblia Chaz Ben Yair chorar como posso tiver uma situação dessa vem Rabbi Shimon Baruchai e fala não chora se só por causa disso que você estava me vendo assim só por causa disso que eu sofri dentro da terra só por causa disso que meu corpo que não dominava quem dominava é minha alma por isso poderia receber a Torah a Torah escondida exatamente com o povo de Israel naquele momento por causa do sofrimento eles receberam a Torah também Rabbi Shimon Baruchai por causa do sofrimento ele recebeu a Torah então isso a coisa que a gente entende para a verdade entender a Torah e receber a Torah a gente não pode ter tantos desejos para o corpo dando todo o corpo ficar lá inchado quer sempre comer muito quer sempre ter desejos isso não dá não dá as duas coisas precisa deixar o corpo que ele precisa e a alma deixar brilhar é isso que a gente aprende de Rabbi Shimon Baruchai e de Moshe Rabbeinu por isso fala o grande mestre o Arizal ele fala que dentro da alma de Rabbi Shimon Baruchai tinha a alma a faísca de Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu no momento que ele recebeu a Torah ele deixou lá uma pessoa que vai receber a Torah como está escrito a alita la Marom você subiu para o Seu Shavita a Torah escondida então por isso a gente entende que o que Moshe Rabbeinu não completou com a faísca dele entrou dentro da Bishim Baruchai e aí que completou que completou quando foi dado a Torah Satanistar e aí por isso que um dia 17 de Adar não é um dia tão feliz porque Moshe Rabbeinu não completou a missão dele quando foi completada a missão somente em Lagbaomer Lagbaomer foi completada a missão por isso que um dia tão feliz Zainadar é jejum não é feliz não foi completado mas Lagbaomer foi completado um dia tão feliz por isso nós falamos a gente nesse dia de Lagbaomer não somente o falecimento de Rabi Shimon Baruchai mas a gente se lembra de Moshe Rabbeinu como a gente se lembra de Moshe Rabbeinu como a gente fala a yom seloshim ou seloshah a yom laomer laomer a gente fala com Lamed mas quando a gente fala lagbaomer com Bet porque com Bet sabe se você faz a conta lagbaomer sem vav e trezentos quarenta e cinco exatamente o valor numérico de Moshe dentro de lagbaomer tem dentro Moshe Rabbeinu a gente fica feliz por causa disso e ainda mais normalmente alguém que falece a gente faz uma vela uma vela representa a alma mas dia de lagbaomer fazemos uma fogueira não uma vela só porque lagbaomer a gente se lembra de rabbi shimon baruchai mas também de Moshe Rabbeinu não é uma vela só é uma fogueira é um fogo especial desses dois tzadikim que trouxeram uma torah e foi completada no dia de lagbaomer e por isso Zayn Nadar sete de Hadar quando faleceu Moshe Rabbeinu ficou para muito tempo o dia triste porque lá em Zayn Nadar ele deixou de revelar uma coisa muito importante o Zohar valor numérico Zohar é Zayn Nadar que isso que Moshe Rabbeinu não revelou mas depois rabbi shimon baruchai que revelou então ele revelou o Taurat Anistar nesse dia que a gente está no lagbaomer um dos dias antes que a gente se prepara para receber a Taurat temos uma grande alegria porque nesse dia foi finalmente completada também a Taurat revelada e também a Taurat escondida que vezerat Hashem o Merito Moshe Rabbeinu e de rabbi shimon baruchai vai poder vezerat Hashem acompanhar todos nós para ter salvações alguém que precisa de reforah ele alguém que precisa de achar o Shidduch dele qualquer coisa que a gente precisa muito importante nesse dia ficar feliz ficar feliz e ascender as velas para o rabbi shimon baruchai que Bezerat Hashem o shud deles vai acompanhar todos nós obrigado 2 3 6 3 4 Amém.